Na eleição, desse vai e vem dos grupos, né? Sim. Isso não mostra uma... pequena não, uma grande fragilidade só desse vai e vem de um tá numa chapa, depois tá na outra, que ganha pra cá, que perde pra cá, que um voto tá... Já não mostra que esse sistema é muito frágil dessa eleição? É, eu falei aqui de política, agora a gente é o Brasil, cara. É só você ver o que é o Congresso Nacional, acabou a eleição, quem apoiou conta, no dia seguinte tá no outro poder, é assim que funciona. E o cara pra presidir o Corinthians, é assim que ele ganhou a eleição. Se ele não compor, ele não governa. Se ele não agradar quem votou, né? E assim, agradar não precisa ser desonesto, mas assim, não é o que ele quer fazer. Aí o estacionamento é de um, o restaurante é de outro, coisas que não tem nada a ver com... Tem problemas muito mais sérios que custam dinheiro, que são graves, que só dá pra falar aqui quando tiver prova. Que negócio de base, passe de jogador, que isso envolve cifras muito maiores. Mas assim, no varejo, eu cheguei a fazer matéria na época do agora, em 2000, de matéria de não sei quantos milhões reais no mês, que sumiu de cloro na piscina. De coisas assim, porque o clube fica... Quem frequenta o Corinthians, eu frequento desde criança, ali o Senado, tem cara que se vangloria porque tem a carteirinha, diretor do que não importa, o cara é diretor de alguma coisa. Diretor do Jardim. É, o Corinthians tem até hoje um cidadão lá que é patético e fala pelas cotovelhas, só fala bobagem, que ele maneira a carne, que é uma coisa patética. Mas o cara é conselheiro, então ele se sente importante. E esses caras vivem... Não só do poder. Eu tenho um internauta aqui que está falando, torcedores do Corinthians reclamam de postagens antidemocráticas de conselheiros. Maneira a carne. O Jassa. É. Que são caras que fazem parte da antiga. Não, o Jassa, por exemplo, é pinência parda, para dizer assim, da base do Corinthians, né? Diz que não manda, que manda, mas assim, são coisas que dá para provar. O que dá para provar, e foi até uma matéria que eu fiz no UOL, depois muita gente fez também, né? Que foi quando o vice da Gaviões caiu, porque estava dando 10 mil reais por mês para o Jassa para, no protesto que falou mal do Roberto de Andrade, do Willio, não tirar o nome dele. Isso foi um absurdo. Então teve... Isso foi... E, aliás, quem tem a gravação do Jassa, e o Jassa que trouxe a pública a gravação para dizer, olha, estou sendo chantageada. Isso acontece no Cor... Isso dá para falar porque foi provado, né? Foi provado. E a Gaviões até afastou o vice-presidente e nunca mais se falou nele. Mas nós estamos falando de 10 mil num protesto para não botar nome do Jassa, que é o cara que é sempre ligado à base. e fez um monte de post, como o Rodrigo Santana aqui não vê, e a delegação dele foi bizarra, né? A delegação dele tinha mais de 50 compartilhamentos. Eu sou ruim de rede social, deve ter sido sem querer. Isso é o Miguel de todo mundo. Mas são 50, né? Não foi?